E aí 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 Se ele for deixar em algum lugar seguro que a gente eu possa pegar Fica à vontade, eu tenho que pegar o que está com ele Máximo boa segurança principalmente porque ele fica fazendo um palhafiar Aqui é nosso Ali tem dois em cima ali já E Vianne e Wagner já tem que ter jogo? ... E aí E aí Ode? E aí Fábio é nosso em, Fábio é nosso Eu tenho que levar lá agora É nosso Tudo aí, tudo aí Tá bom Não fala inglês Vai Deixa a busca E agora? Rendeu, né? Pra você Não, você tem que ir para o infinito, né? Você só pode atirar com os dois, hein? Tem que levar lá atrás do barracão Pode ser? Então com os dois pacotes Eu com os dois pacotes vou levar no local escolhido, hein? Lá atrás do alambrado Lá atrás do alambrado No sinistro, quando estiver limpo aí você me chama que eu subo Pode ir? Deixa eu botar aqui Fica doido aqui, fica doido Vai dois na frente Fica doido Fica doido comigo Mas se estiver limpo você me chama, Sinista Fica doido Fica doido Sinista, limpo? Estou subindo, tem uns dois atrás Fica doido Fica doido Fala pessoal, regrupar Fica doido Fica doido Fica doido